E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson, e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo. Então, eu entrei no meu banco Inter e está aparecendo para mim, atualize seu cadastro. E isso é comum em diversos aplicativos, porque eles precisam estar sempre atualizados, é uma norma aí que eles têm que seguir, e você precisa de tempos em tempos fazer essa atualização de cadastro. Então, aqui no banco Inter acontece da seguinte maneira, já apareceu aqui na minha tela para poder mexer, você ainda não atualizou seus dados, para manter o acesso à conta, é preciso atualizá-los. Então, você não vai conseguir mexer, fazer outras coisas, caso você não atualize, se você for levando para frente, te dá a opção de pular aquele momento, uma hora ou outra você vai precisar fazer essa atualização. Então, é interessante você já fazer isso de imediato. Então, quando eu clico em vamos lá, aparece atualização cadastral, deixe seus dados em dia, Confirme ou atualize alguma de suas informações cadastrais, confira seus dados no próximo passo. Quando eu clico em próximo, aparece tanto meu e-mail, meu telefone de contato, CNH já está mostrando aqui, o endereço aqui de correspondência ou entrega e os dados profissionais. O que eu vou precisar fazer? Conferir se está tudo certo, se tiver alguma coisa errada que precisa ser modificada, basta você clicar ali no lápis para poder fazer a alteração. Se estiver tudo certo, basta você clicar em Continuar. Quando você clica ali no lápis, vai aparecer as informações e você vai mexer aqui, modificar, alterar os valores. Aqui no meu caso, eu estou editando os dados profissionais. Então, renda mensal, mudou alguma coisa? Diminuiu a renda? Aumentou a renda? Então, você vai fazer essa alteração. Qual o valor de patrimônio? Teve alteração? Então, você vai modificar e aumentar isso aí também. Ou diminuir, né? Caso você tenha perdido alguma coisa. Depois que você fez todas as modificações, basta você clicar em Confirmar e clicar em Continuar. Ele vai perguntar se você deseja confirmar e autenticar a transação pelo iSafe. Basta confirmar e aparece no final Solicitação e Análise. Agora é só esperar. Seu cadastro estará atualizado em até duas horas. Então, só esperar. Duas horas aí, eles vão te dar o resultado para a atualização do seu cadastro. E se tudo deu certo, você receberá um retorno no telefone ou mesmo por e-mail que foi cadastrado. Então, basta você clicar em Entendi e vai aparecer aí a sua tela da conta. Então, isso é necessário fazer porque pode ser que em algum momento eles bloqueiem você e não deixe você fazer tantas coisas aí no aplicativo. Começa a diminuir o que você pode mexer, o que você pode mudar. Então, é necessário fazer essas atualizações. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo. Até mais!